Esse vídeo é um oferecimento do Profep Max. Saiba mais sobre a sua plataforma de judô na internet em profepmax.com.br. Sejam todos muito bem-vindos ao Dicionário do Judô com Luiz Pavani, o mais novo programa do canal Judô 365. Nesse novo programa nós vamos regularmente conversar sobre a terminologia do judô, utilizando como base o dicionário oficial da Kodokan. Assim, nós da Comunidade do Judô Mundial de Fala Portuguesa poderíamos explorar as terminologias oficiais do judô, aprofundando assim ainda mais o nosso conhecimento. Vai ser um barato estar aqui com vocês durante toda essa caminhada. Hoje mesmo já tem o primeiro vídeo no canal. E você sabe, para acompanhar tudo o que acontece no Judô 365 e não perder nada, cliquem em inscreva-se, acionem o sininho com a opção todas, e assim vocês ficam sabendo de tudo o que acontece por aqui. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo e deixar seu comentário ali embaixo dizendo o que você achou desse novo projeto. Valeu, obrigado pela presença de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Sejam bem-vindos ao Profep Max. Profep Max é uma plataforma de assinatura com tudo sobre o judô. Terminologia, história do judô, wazá, katá, arbitragem e muito mais. Venha conhecer o nosso curso para iniciação no judô, os cursos para gestão de eventos esportivos e gestão de academias. Temos um curso especificamente para quem gere projetos sociais, com a capacitação para apresentação de parcerias público-privadas e participação nas leis do esporte. São todos conteúdos exclusivos. E o melhor de tudo isso, você pode experimentar por três dias sem nenhum compromisso e depois disso o acesso é somente R$ 49,90 por mês. Além do conteúdo gravado, que você já vai ter à disposição desde o primeiro acesso, nós temos sempre uma aula ao vivo todos os meses no Profep Max. Vem para o Profep Max levar seu judô para o próximo nível. E você sabe, para acompanhar tudo o que acontece no judô365 e não perder nada, cliquem em inscreva-se, acionem o sininho com a opção todas e assim vocês ficam sabendo de tudo o que acontece por aqui. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo e deixar seu comentário ali embaixo dizendo o que você achou desse novo projeto. Valeu, obrigado pela presença de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.